Pariby.net 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 Ei! Não me abram não! Vamos sair! Quer cantar? E aí? Vai partir? Deixa eu deixar a minha fé! Oh não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não! Oh não, quero ser, posso ser, minha mulher não me linda! Oh não, quero não, posso não, minha mulher não me linda! Vou afirmar o sair! Oh não, quero não, aniversariante! Oh não, quero não, aniversariante! Oh não, quero você, minha querida! Aniversariante! Oh não, quero sim, cansa a cabeça do meu pai! E aí? Oh não, quero não, posso não, minha mulher não me linda! Meu vô não me linda! Oh não, quero ser, minha mãe! Por que não, aniversariante! Esse daí daqui? Oh não, quero não, posso não, minha mulher não me linda! Me linda não me linda, minha mulher não me linda! Você vai deixar a minha fé! Beija linda! Parib.net